Quando o sol esquenta, cantam cigarras em grande algazarra na beira da estrada. Lindas borboletas de várias das cores, vem beijar as flores já desabrochadas. Este pedacinho de chão encantado foi abençoado por nosso Senhor. Compra e venda de lotes, sítios, fazendas e casas nas mais variadas localizações, você encontra na Roberto Corretor de Imóveis, inclusive próximos ao Alagado. Aqui você vende o seu imóvel com facilidade e agilidade. E com os profissionais da Roberto Corretor de Imóveis, você jamais sai perdendo. Roberto Corretor de Imóveis, em Saudade do Iguaçu, no centro, ao lado da KR Confecções, 463246-1430. E nunca nos deixe faltar no sertão, saúde, união, a paz e o amor.